Como tem sido meus treinos na gestação? Vem comigo treinar perna por um dia. Eu começo com um alongamento básico, isso eu já fazia antes de estar grávida e continuo pra não começar o treino com muito impacto. Isso ajuda demais na mobilidade. Mas grávida pode treinar normal? Era aí que eu já respondo essa pergunta. Eu começo com a cadeira extensora pra aquecer, com uma carga baixa, e depois aumento gradativamente. Mas o aumento é leve, eu não pego nem 50% do peso que eu pegava antes. Depois vou pra agachamento, eu desco os pés e pernas bem abertos, na diagonal acima que com dor no joelho. Faço a execução bem concentrada, já que o peso tá bem leve. Tomo bastante água durante o treino pra me hidratar e descanso cerca de 1 minuto a cada série. Depois vou pro ráqueo. O segundo eu vou fazer de 4 a 5 séries de cada exercício, com 12 a 15 repetições. O leg eu faço ele com as pernas abertas e os pés também, porque assim não incomoda a barriga e nem machuca. Por último eu vou pra adutora. Gente, desde que descobrimos a minha gravidez, eu não parei de treinar sequer um dia. A indicação da médica foi que como eu já treino há muito tempo, não teria problema se continuar desde que diminuísse bem a carga. Até o próximo treino!